O Departamento Jurídico O Departamento Jurídico O Departamento Jurídico Vem aqui, Cristiane Cristiane, nós queríamos saber, eu sou o presidente, mas como você coordena isso aqui Qual o percentual de atendimento e a vantagem que o trabalhador tem de ser sindicalizado E enfim, tratado as suas questões aqui no sindicato de trabalhista ou criminal Qual a vantagem que ele leva aí em termos de percentual? Sem dúvida, 100%, orientamos os trabalhadores em vir para cá Porque o atendimento é como se fosse lá fora Da mesma forma e o movimento é rápido Eles são muito bem atendidos, então o movimento continua grande por conta disso É alegre, eu como presidente fico alegre em ouvir essas palavras Porque muitos nossos trabalhadores, eles acham que vem ao sindicato e que fica tempo, demora E as pessoas lá fora são atendidas mais rápido O atendimento que eles talvez não entendam lá fora, os caras fazem acordo E aqui depende dele fazer acordo, se ele quiser, porque nós não torcemos por acordo Mas sim, por termos a causa dele julgada, ele receba todo o direito, não é assim? É sempre feita a vontade do trabalhador Se ele quiser prosseguir com a ação, a gente prossegue com a ação E se ele quiser fazer acordo, a gente faz acordo O tempo é o mesmo É, sem contar, Cristiane, que aqui eles não gastam nada, não é assim? 100% gratuito, a gente orienta eles, inclusive, nesse ponto aqui O tempo que vai demorar é o mesmo e o atendimento aqui é gratuito, não vai gastar nada Enquanto que lá fora eles gastam Às vezes até em cima do seguro-desemprego, fundo de garantia e aqui não, é totalmente gratuito Essa é a Luciana, é a pessoa que nos atende aqui, atende os trabalhadores Ela também tem informação pra dar e dizer aos trabalhadores Luciana, veja bem Quantos trabalhadores, em média, nós atendemos aqui por dia? Em média, por dia, são 25 homologações que a gente faz, que é marcada, né? Agendada E atendimento, em geral, assim, umas 20 com os advogados Damos entradas também com o processo, com as empresas, né? E é mais ou menos isso Viu em torno de 50 a 60 trabalhadores atendidos diariamente aqui 25 homologações e mais atendimentos com advogado e etc Eu prefiro que a Luciana digue como procede a marcação das homologações O empregador, ele pode ligar para o sindicato, que é o Agendo Ou então entra pelo site, que é sttrni.com.br Bruno, essa aqui, aqui é a nossa secretaria Tem as funcionárias que estão trabalhando Aqui, nesse instante Tá chegando mais uma que vai sentar ali E eu vou deixar que essa apresentação seja feita pelo secretário Ele vai dar todas as explicações, como funciona aqui Bom, meu nome é Assis, eu sou, estou diretor secretário do sindicato, né? A secretaria nada mais é do que o filtro do sindicato rodoviário Aqui a gente faz a primeira abordagem com o trabalhador E a gente orienta o trabalhador, né? Nas necessidades dele, para tentar ajudá-lo A secretaria funciona na sindicalização, né? Aqui o trabalhador vem para buscar uma carta de fiança E sindicalizar, né? E buscar os conhecimentos do que o sindicato tem a oferecer para ele Então aqui nós temos a funcionária Miriam, né? Que está aqui todos os dias conosco A funcionária Cleise Que nós iniciamos um trabalho às 8 horas da manhã, né? E o nosso trabalho nada mais é do que trazer um pouco de... Diminuir um pouco a dor do trabalhador, né? Nós temos dentro do sindicato Todo um departamento Departamento médico, nós temos jurídico E a secretaria, ela orienta o trabalhador Como buscar essa representação do sindicato Para que possa ajudar o trabalhador É feito na secretaria o cadastro dos seus dependentes, né? O rodoviário, como sindicaliza, ele pode colocar esposa, filho, né? E nós também damos um atendimento para as mães, né? Então o trabalhador, quando quer colocar os seus dependentes Ele vem à secretaria E nós estamos aqui prontos para atendê-lo e orientar de que forma fazer isso É assim, Bruno, a formação nós vamos... Nós vamos também firmar os companheiros ali que eu faço questão de falar Esses são nossos, as pessoas que estão junto com a gente Hoje eles ainda não são diretores Ali está a Paulinha, a Paula também no balcão E eles aqui, Fabão, né? Fábio e Monteiro Ainda não são diretores, mas são ativistas do sindicato Estão me ajudando aí no trabalho quanto ao motorista júnior E a gente está nessa luta aí para ver se acaba ou diminui o sofrimento dos trabalhadores Quanto a se dirigir e cobrar Aqui, ó É uma sala Onde tem o companheiro Ari Tá? Companheiro Ari Que ele trata dos assuntos no UBETRAN Renovação de carteira Orientar o trabalhador como tirar a carteira Porque o nosso DNH ainda não saiu Só podemos começar com essa luta Da entrada em janeiro Mas ele já aqui orienta os trabalhadores como renovar a carteira Dar o encaminhamento para que ele não pague a taxa da clínica Para que os trabalhadores associados Renovem a sua habilitação sem pagar aquela taxa da clínica Tem um defeito ele, muito grande Se você filmar ali, ó Você vai ver que ele tem um defeito Ele é tricolor Olha só Aqui é a entrada do nosso departamento médico Ali é a entrada que vai para a dependência sindicata Onde nós saímos E aqui é a entrada do departamento médico Nossa clínica médica Está ali o sindicato dos trabalhadores Uma clínica médica Para os trabalhadores Aqui tem Aqui tem A nossa Nossa sala Nossa sala de espera Aqui é onde os trabalhadores Trabalhadores e dependentes Ficam Para serem atendidos Na sala de espera Aqui os nossos atendentes Por favor Aqui os nossos atendentes Aqui o nosso diretor que está ficando careca Aqui os nossos atendentes E aqui a nossa A entrada A sala de espera Onde faz a triagem Para serem os trabalhadores atendidos Nós, como fiz na secretaria Farei aqui Pedir ao diretor Que é responsável pelo departamento médico Que ele Dê as explicações E fale para A CNT Os O nosso especialidade que temos Além da clínica médica Nós temos aqui Na nossa clínica médica Do departamento médico O doutor Diego Que é clínico geral O doutor Liseu Também clínico geral Temos pediatra Doutor Joaquim Segunda, quarta e sexta Temos oftalmologia Que é o doutor Petrônio Temos urologia Que é o doutor Doutor Milton Jorge Temos fonodióloga Que é a doutora Juliana Temos cardiologia Que é a doutora Cristina Maia E o doutor Márcio Ayred Temos Hipertensão E diabetes Que é a doutora Andréia Passos Temos também Dermatologista Que é a doutora Cristiane Temos odontologia De segunda a sexta De de manhã Oito horas da manhã Até as dezessete horas Temos o serviço De laboratório Completo E a especialidade De ginecologia Que para as esposas E filhas De rodoviária É de suma importância Tudo isso Aqui no departamento médico Do nosso sindicato Ginecologista E cardiologista Você tem que agendar Porque são médicos São especialidade Com agendamento Os demais não Basta você chegar cedo Na parte da manhã Para obter o número De atendimento E aí você é atendido Na parte da manhã E na parte da tarde A partir das dez horas Da manhã Até as onze Já começa a dar o número Para fazer ficha Porque a partir das treze horas Começa o atendimento A tarde São essas A maneira de atendimento A nossa preocupação É o direito Que o trabalhador tem A nossa preocupação Está nessa luta Dioturnamente Em prol do trabalhador Nós mal terminamos A campanha salarial De 2012 Já iniciamos Uma nova campanha salarial Para 2013 Porque a gente sabe Que nós É como Se o carnaval O carnavalístico Acaba um carnaval Já começa Trabalhar para o outro Assim É o dirigente sindical Ele mal Terminou uma campanha Inicia-se outra Trazendo E defendendo Os trabalhadores Na luta Hoje tive uma denúncia De que uma empresa Não está Dando o pato Zapato Que está na nossa convenção Então é essa preocupação Que eu digo Quando eu digo Que é diuturnamente Quando eu digo Que é anualmente De ano a ano Nós estamos preocupados Com negociação coletiva Com clausos associados Que a gente consegue E muitas vezes O patrão Quer burlar E a gente Estamos direto Direto Nessa luta Para o bem Do trabalhador rodoviário Eu estou aqui No departamento Dentário Porque nós estamos Procurando fazer Um documentário Para passar lá Na televisão E aqui também Eu não sei Se tem como fazer Mas eu vou dar um jeito De passar aqui A hora que os pacientes Verem aqui Passando aqui Históricos do sindicato Da revista E Estamos aqui Para quê? Para gravar com vocês Simone E Ana Paula E depois com as doutoras ali Não precisa fugir não Que nós vamos lá dentro É Falar com as doutoras Para saber O atendimento daqui Eu estou vendo Que está bem fraquinho Não tem ninguém Está todo mundo à toa Mas isso é bom Para vocês Para mim não Porque eu quero que vocês trabalhem Mas Como funciona O atendimento Do departamento dentário Quem pode falar melhor disso Ana Paula ou Simone? Eu fico a mais tempo Da recepção É É É de segunda a sexta A partir de oito horas da manhã O sócio Traz a carteirinha Faz a ficha E aguarda para ser atendido A gente fecha às dezessete horas Qual a média De atendimento Aqui semanal? Semanal? Geralmente É uns setenta por dia Setenta Pacientes por dia Por paciente Todos são pacientes Ou tem uns em pacientes? Ah, isso dá, né? Às vezes tem uns em pacientes Mas a gente contorna E assim Tem dia que é mais fraco Aí dá vinte e cinco pacientes por dia De manhã Aí fica cinquenta Mas o dia que dá Bastante de gente mesmo Chega a setenta E qual é a média Qual é a média então De que você tiraria Que hoje Hoje por exemplo Não vai atender setenta Vai atender trinta Hoje é Hoje está mais fraco Então a média Semanal deve dar Seis vezes cinco Trinta Vamos botar Seis dias Seis dias Seis dias Trezentos pacientes Por semana É Tá bom Muito obrigado Ana Paula E que vocês Vocês são simpáticas demais Tchau Trabalha no dentista Trabalha no dentista Você agora tem que pedir Aí doutora Para não deixar Nada de defeito Nos dentes Senão Doutora Andréia e Vivi Vivi e Andréia Essas são nossas Cooperadoras Nossos funcionários Eu não gosto muito desse tipo Nossas cooperadoras Dentistas Odontológicas Falar em odontológica Eu preciso de fazer Fazer uma prótese Que a minha quebrou Só estou com o aparelho Estou mostrando ao vivo Você me mostra lá Mostra lá na televisão Estou fazendo uma consulta ao vivo Mas Vocês Que trabalham De fato Com aquela Tem assim Algumas Boca que são horríveis De você Examinar Não Nós estamos acostumadas Com essa situação Então Nós não temos Uma boca horrível A gente está acostumada Com isso Estudamos para isso Fomos Treinadas Para isso Existem Lógico Algumas Mais diferentes Das outras Mas nada Que nos assuste Tanto assim Nós estamos preparadas Para ver essa situação Realmente E é de nós Se não houvesse Bocas assim É dessa maneira Não Mas eu acho Que bocas Estragam Dentes estragados Para ser tratado Sim Mas mal hálito Será que Advém Do dente estragado Nem sempre Nem sempre Mas sim Sim Pode ser Um motivo Mas quase sempre Não Mas pode ser Um motivo Também De ter Um mal hálito É a não escovação Não uso do fio dental Que tem que ser feito isso Religiosamente Rigorosamente Assim A tendência Sempre é Da mais escovação Mas não sempre Só da mais escovação Tem outros fatores Que podem levar isso Eu tenho duas Odontológicas Uma vai mostrar Os dentes Para a outra Para mim ver Sair filmado Esses dentes Vocês são de volta E a boca desse menino É bom Olha só Isso aí Muito ótimo Isso é ótimo Viu o material esterializado Pela ACD Quem é a ACD? Eu Não, ela esterializa Os Os Aparelhos Que usa Aí Mas aí não tem Boticão Não 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 tem Dente Eu quero Não Eu quero dar Uma olhada Aqui na boca Da Vivi Ah Que maravilha 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 Não tem Um dente Isso é um exemplo Da dentista Não tem um dente Olha lá Mostrando Tudo bom Tudo bonito Entendeu? É Tá bom Ótimo Tá ótimo Os seus dentes Estão lindos Então Elas tratam Dos dentes Dos outros Para que fiquem Iguais Ao da Ao da Ao da Vivi É Então O capricho O tratamento Dessas Dentistas Nossas Para vocês Verem Que Nós Elas tratam Dos dentes De vocês Para que fiquem Ou esses dentinhos Que vocês acabaram De ver Da Vivi É Aqui O tratamento Que é feito Aqui Aqui no sindicato Claro São efeitos Restaurações Extrações Simples E remoções De tártaro É Vocês tem consultório Particular Vocês? Tenho Lá No seu consultório Vivi O que Que faz Lá Faça Essa parte Clínica Também Quer segurar? Faça Essa parte Clínica E faça Também Trabalhamos Com ortodontia André Também É ortodontista No consultório Dela Trabalha Com parte Protética E eu trabalho Com a parte Clínica E também Faço Ortodontia Que é O que nós Trabalhamos No fórum Do consultório Bem Vou falar Um pouquinho Agora Sobre Prevenção Bucal A importância Da escovação Que tem que ser Feita Três vezes Ao dia O uso Do fio dental É muito importante Até mesmo Para tirar As bactérias E as impurezas Onde a escova Não consegue alcançar E assim A saúde Da boca Ela é Mais importante Porque É onde Começa tudo A saúde Da boca Significa a saúde Do nosso organismo Todo Porque as doenças Que podem causar Na boca Podem levar A problemas No nosso corpo No nosso organismo Todo No nosso corpo Todo Bactérias Uma má escovação Um dente Que entra Bactéria Um dente Que não é feito O canal Que não é feito A extração A limpeza Dela E a escovação Começa Não só Quando a criança Já tem os seus dentinhos Mas sim Quando está na gengiva A mãe amamentando A criança Tem que ter aquele cuidado De limpar a cavidade bucal Da criança Beber Mesmo sem Terem os seus dentes Por que? Passando com uma gaze Ou um sorinho Gelado Em toda a mucosa Da criança Quando a criança Começa a surgir Em os primeiros dentes Que é a primeira dentição Aí sim Começa com a escovação Com uma pasta Sem flúor Para a criança Que começa aquela escovação Nas primeiras dentições Aí quando a criança Já começa a ter o hábito De cuspir Não começa mais a ingerir Já começa a escovação Para a criança Com uma pasta Com flúor Para sim Já conseguir ingerir Que geralmente Na parte dos 5 A 6 anos A criança já tem Aquele hábito De escovação E de cuspir Então a gente já pode usar Uma escovação E uma pasta com flúor E ensinar o hábito De escovação E fio dental Para crianças E adultos Na nossa escovação toda Como a gente geralmente Não recomenda Com álcool Mas para pacientes Que usam Aparelho Que pode ter manchamento Dos dentes E para criança Que não pode ter E tem E o bochecho Também é a partir De uma certa idade específica Uma idade Que a criança Com 6 anos em diante Que é onde o bochecho Contém o flúor E a criança Tem o hábito de cuspir Que a criança Não pode ingerir E o com álcool A gente utiliza Mas dependendo De uma parte Mais medicamentosa E para deixar Só o hálito Refrescante Alguma coisa assim Pode ou não ter A gente não gosta De recomendar Bochecho com álcool Para aparecentes Que usam aparelho Ortodontia Na parte ortodôntica Muito bem Nós estamos aqui No sindicato de rodoviários Com o nosso presidente Buda Que vai falar De que maneira Ficou acertada A Assembleia A última Assembleia Em termos de dissídio coletivo Buda Realmente foi o que agradou Aos rodoviários Não foi isso? É Foi o que agradou Os trabalhadores O que a gente conseguiu Na luta que tivemos Negociações E conseguimos 10% Para toda a categoria Já a partir De agora Primeiro de março E mudamos A data base Do mês De março Para junho Porque o ano que vem Nós iremos negociar Fora De todo o grupo Vai ser Nós vamos ter A nossa A nossa negociação Separada E eu Não gostei Eu particularmente Não gostei muito De ficar aí separado Mas existe A necessidade Da gente Estar Negociando Nova Iguaçu O máximo De único Caxia Porque O que que ocorre? Muitas vezes A gente está negociando E Surgem boatos Ah Niterói já fechou Rio de Janeiro Vai fechar Não sei o que É tanto Então eu quero ter Uma coisa Certa Evitar que Existe especulações Agora Buda Existe algum Diferencial entre O sindicato Da Baixada De Nova Iguaçu Que você é o presidente E o do Rio de Janeiro Do município do Rio de Janeiro Bem Não devia existir diferença Não devia existir diferença Mas na verdade Existe Porque O Rio Antigamente Sempre tomava as decisões Antes lá Resolvia E eles Eles enfiavam De garganta Abaixo Do trabalhador Quando eu assumi O sindicato Eu não aceitava Esse tipo De Coisa Colocar Já botar A tabela Na rua Sem ouvir O trabalhador E eu comecei Ouvindo o trabalhador Uma paralisação O ano passado Houve um ameaço Que na verdade Não paralisou Até porque Eu As pessoas Da oposição Saíram Dizendo que Estavam em greve Que nós declaramos Greve E eles saíram Soltando fogos E eu nunca vi Se soltar fogos Quando se vai Para a guerra Então Além do mais A desembargadora Havia O desembargador A desembargadora Na época Havia determinado Que rodasse 70% Da frota Quando se vai Rodar 70% Da frota Eu Acredito Não Eu acho Ou tenho certeza Que não existe Mais greve Se você Não está rodando Quase a totalidade 30% É O carro que fica Na garagem Então Está rodando 70% Está rodando tudo Então Eu achava Que não tinha Não adiantava Fazer Mormir Para lá Vamos parar Para parar Para parar Já não dava 30% Já estava Rodando Ou 70% Já ia rodar Então Nós Entendemos Que Não houve greve E eu Entendo Já não Existe Mais greve Com a lei Tem a lei De greve Que tem que rodar 30% Mas a lei É É É O missa Ela Muitas vezes Ela Ela Deixa que A justiça O desembargador Determine Não O número A rodar Quando se determina 70% 80% Como aconteceu Mas a sua pergunta É Se existe diferencial Não existe Não pode existir De trabalhador do Rio Ou trabalhador de Nova Iguaçu Trabalhador de Nova Iguaçu Ou trabalhador de Caxia Trabalhador do Rio Trabalhador de Caxia E todo o estado É rodoviário É todo o estado Porém A gente sente A necessidade Muitas vezes De tomar Uma posição Diferente Por quê? Porque A classe patronal São unidas Ele Ah vai dar tanto No Rio Vamos dar tanto aqui Se o outro Dê mais Um pouquinho Já tem Uma xieira Ah você está dando Pagou mais Que eu Está me prejudicando Nós Trabalhadores Muitas vezes Até foi ao contrário As pessoas Pô eu O meu salário É maior do que eu sei O salário daqui É maior do que eu Eu não tenho essa vaidade Nem que eu quero Eu queria Eu cheguei até A falar certa vez Que todos Ganhassem salário mínimo Todo brasileiro Ganhasse salário mínimo É um É meio É meio Que como presidente Sindicato Dizer isso É meio Mas que o salário mínimo Posse um salário digno Salário mínimo Posse de mil E oitocentos reais Como segundo estudo Do ES Teria que ser Pelo menos Pano básico Era o que diz Que o salário mínimo Tem que dar para Educação Alimentação E lazer Um cara que ganha Salário mínimo Hoje ele não tem condição De fazer nada disso Mal Mal alimentação Muito mal Então Mas se o salário mínimo Fosse mil e setecentos Mil e oitocentos reais Salário digno Todo mundo teria E eu Representando a classe De rodoviário A minha categoria Tinha condição De negociar Um salário melhor Para o motorista Porque senão A dirigir ônibus Responsabilidade Com o passageiro Nas costas Ali cinquenta Passageiros Cem Como eu já carreguei Eu mesmo Quando fui cobrador Um dia no jogo Brasil-Uruguai Tôs cento e vinte e nove Passageiros O motorista Vem ali Com aquela responsabilidade Toda atrás Nas costas dele ali Se ele Ser pintor de casa Ser motorista de ônibus Ele seria Seria pintor Ter muito menos Muito menos Responsabilidade E ele ia ganhar O salário Que o outro Tá ganhando Então Automaticamente A classe patronal Teria que oferecer Alguma coisa Para que ele Tivesse o profissional lá O que não ocorre hoje Eles estão vendo Mas continuam Prendendo o salário Trabalhador Continuam Ah, não Vão falir Não sei o que Mas Não é problema meu Então todo sindicato Teria que ter A mesma postura A mesma postura Porém O que que ocorre As próprias autoridades Obrigam Que nós Não sejamos Iguais Porque se o Rio Vai para lá Negociar E ele determina Noventa Oitenta por cento Da frota Para rodar Aí amanhã Tem o seu Fofo Acontecer a mesma coisa Que de greve É setenta Então você não tem É sessenta É Não tem uma base Do que Então Nenhum Os sindicatos Também ficam Como que Fracionaram Eles ficam Cada um Eu penso assim Cada um Querendo resolver A sua parte E a gente Difícil De fato É difícil Se você Poxa Eu resolvi a minha parte Mas fulano não resolveu Então enquanto fulano não resolveu Eu não quero também Mas não é assim Infelizmente A coisa não funciona assim Ainda é melhor O consenso Do que deixar para a justiça decidir Quando a justiça decide Sempre O percentual É um pouco mais baixo É isso É isso É que os trabalhadores Muitas vezes não entendem Se eu Faço Chego a um acordo Com a classe patronal É Agora como ocorreu A infração seria Seis pontos Setenta e dois Parece por cento Isso aí E se fosse Determinada a infração Seria isso aí Se fosse Em 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 Seria isso É Muitas coisas A classe patronal perderia Muitas coisas nós perderíamos Benefícios que tem para a categoria Mais E esse Para de sítio E aí nós Quando não vamos Para de sítio Quando fizemos uma coisa Nós fizemos uma coisa De dez por cento É Qualquer coisa Significativa Como ganho geral É em torno aí De Três Ponto Dois Quais cinquenta por cento Da correção inflacionária Então A gente Sai De fato Com um ganho real Ali em cima É preciso que o trabalhador Entenda O trabalhador Muitas vezes Não entende Muitas vezes A gente tenta explicar Não Nós queremos Meu irmão Eu queria Quem dera que eu pudesse chegar ali E pedir ao patrão Cinquenta por cento de aumento E ele dá Não, tudo bem Tá bom Cinquenta por cento Mas não é assim Quando você pede cinquenta Ele oferece cinco E aí você tem que negociar Para chegar A dez Para chegar a onze Para chegar a oito Nove Porque eles não abrem mão Mas a gente está aí Acostumado já Com essa luta Esse dia a dia Ou esse ano a ano Porque essa situação É a ocasião em que Muitas vezes as pessoas Também aproveitam Para querer aparecer Como você viu lá É Lá na assembleia Quando o companheiro Começou a falar Ah, obrigado Por não botar o carro de são Irmão, eu distribuí quatro mil prospectos Tá aí As pessoas podem testemunhar Se de quatro mil prospectos Pelo menos Fosse Um terço De quatro mil Já teria gente Bastante lá E as pessoas Primeiro que a gente vai Quando sabe que já vai Ah, vai ser isso Tá bom Não vou mais Fizeria dez por cento Já sei E essa é a situação Que nós vivemos Mas eu tenho fé em Deus Que a cada ano Enquanto eu tiver vida Enquanto eu tiver A frente do sindicato Não nasci Para ficar aqui toda a vida Mas enquanto eu tiver A frente Te garanto Que vai ser sempre Essa luta Bom, em primeiro TV Baixada.com Você também pode acompanhar Todo o sistema Médico Odontológico E toda a área De serviço prestado Pelo sindicato TV Baixada.com